Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria aqui de fazer um convite para que vocês possam conhecer o meu trabalho e ver o que eu faço para melhorar a qualidade de vida do Sérgio Panos. Participe através de nossas redes sociais. Será um prazer trocar ideias, discutirmos projetos e encontrarmos soluções para que juntos possamos construir um Sergipe cada vez mais forte. Um abraço a todos!